Temos vindo a ouvir a Carta de São Paulo aos Colossenses. Só dando um laminé daquilo que foi dito nos outros dias. Os Colossenses eram uma comunidade fervorosa, uma comunidade de fé. Só que havia alguns grandes e portantes que se julgavam o direito de pensar ou de duvidar que Jesus não era Deus. E São Paulo põe os pontos nos índios a dizer que não havia, não tinha que haver dúvidas no coração nem na mente dos cristãos se Jesus era só homem ou era só Deus. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. E isto é que era o fundamento da nossa fé. Hoje nós escutamos São Paulo a dizer pela primeira fase. Alegram-me dos sofrimentos que sofro, que tenho na minha carne por vós. Parece uma certa contradição. Alegram-me pelos sofrimentos que suporto por cada um de vós. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Ninguém gosta de sofrer. E se alguém gosta de sofrer, é melhor ir ao médico para tratar-se porque não está bom. No entanto, São Paulo diz, alegram-me pelos sofrimentos que suporto por vós. O que é que São Paulo está a tentar nos dizer? Pensem-nos um pouco. Quando nós nos empenhamos num projeto, quando nós nos esforçamos para alcançar alguma coisa, e depois do esforço que nós fazemos, do sofrimento que temos, se conseguirmos alcançar esse objetivo, nós pensamos, no sofrimento que tivemos, não. Nós saboreamos a vitória que tivemos, apesar dos sofrimentos. E pensámos, bom, se calhar, aquele esforço que eu tive que fazer, o empenho que eu tive que me dedicar, foi para que se tornasse mais saborosa a vitória. E nós sabemos da vida, quanto mais nós nos expulsamos por uma coisa, mais saborosa esta mesma coisa se torna mais valiosa aos nossos outros. Por isso é que São Paulo diz, eu não me importo sofrer por vós, porque eu sei que o meu sofrimento, o meu empenho pela aptitude pastoral que eu tenho tido com vocês, está a dar frutos. E eu estou a ver que vocês estão a crescer na fé. Eu estou a ver que vocês estão a se tornar grandes, adultos, cristãos, da medida em que Jesus gosta, como vocês sejam. Assim, nós percebemos aqui uma coisa, que o cristal, no mundo, não tem uma proteção, um seguro contra todos os ristos. Ou seja, quando Jesus diz, agora, a partir de hoje, és cristal. Isso não quer dizer que nós vamos ficar dentro de uma redoma, uma redoma é aquela coisa que se põe assim, para dizer que os santinhos, para eles não apanharem pó, nem apanharem uma constipação. Para não apanharem frio, não é? O cristal não vive dentro de uma redoma. Vive com o mundo. E este mundo implica dificuldades, problemas, situações difíceis. Situações que a gente imagina que vai acontecer de uma maneira, mas que acontece de outra. Isso implica que nós tínhamos este esforço, este empenho, para ultrapassar estas mesmas dificuldades. Para que assim, depois, a vitória se torne mais saborosa. Assim, nos aborcementos, as coisas difíceis, passam por uma coisa de supério desimportância. E São Paulo explica porquê suporta estes sofrimentos. Não só porque a comunidade está a crescer, mas porque Deus revelou um segredo. Que bonito. Deus tinha um segredo para contar à humanidade. E um segredo é um segredo. Não se conta um segredo. Ou seja, se é um segredo de alguém, deixa de ser um segredo. Mas Deus, diz São Paulo, tinha um segredo para contar à humanidade. E qual era o segredo? Se estiveram atentos à primeira veintura, não me dão. Eu sei que todos estiveram atentos à primeira veintura e sabem qual era o segredo. São Paulo diz qual era o segredo que Deus tinha para contar à humanidade. Desde os tempos antigos, Deus tem um segredo. Deus tem um mistério de toda a glória para contar à humanidade. E contou a Jesus Cristo. O segredo é este. Deus está dentro de vocês. Perceberam o que eu estou a dizer? Deus está dentro de vocês. Às vezes nós pensamos, ou pelo menos somos deitados a pensar. Bom, tudo corre bem, tudo ok, não há problemas, estamos felizes, é fácil acreditar em Deus. Quando se tudo corre mal, quando as coisas vão ao contrário daquilo que nós imaginamos, nós pensamos, bom, Deus já não gosta de mim, eu era uma pessoa que fazia o bem, era uma pessoa que não fazia mal a ganhar, eu até gostava de nosso Senhor e eu não merecia o que eu não me dou a volta. Então, o que é que eu quero dizer com isso para a minha vida? Então, pensamos que Deus nos abandonou. O que é que acontece aqui? Acontece que nós, se tivermos a capacidade de nos distanciarmos um pouco do problema que nos está a acontecer, vamos perceber que o Deus que nos ama antes do problema, é o mesmo Deus que nos ama antes do problema. Deus não mudou porque a minha situação da vida mudou, Deus é o mesmo e se nós pensarmos nessa perspectiva, aquele problema, que era grande, que era esmagador, que era inultrapassado, que era uma coisa que eu não consegui resolver, começa a abecanar-se, começa a ganhar as suas vidas de dimensões e eu a crescer para o problema. Agora, tornei-me eu mais forte. Porquê? Porque não há força maior no Universo do que nós pensarmos que temos Deus dentro de nós. Já pensaram? Deus. O Deus dos Deuses. O Poderoso. Aquilo que pôde tu, está dentro de mim. Quando nós pensarmos a partir daqui, tudo o que é situações difíceis, torna-se forte. Porque a maior força do Universo habita dentro de mim. Qual é o problema? O problema é que nós acreditamos nisso, mas desconfiados, não sei se não. É o acreditar, mas mais desconfiados. E são, e como é esta voz que às vezes nos atrometa e nos assalta para que nós nos desviemos do bom caminho? A situação é a seguinte, meus amigos. Nós não tenhamos dúvidas. Porquê? Porque acontece a nossa relação com Deus. O Deus que habita, que é a força maior do Universo, que está dentro de mim e que me proporciona uma vida completamente diferente, uma vida completamente apaixonada pelo meu Deus, é o Deus que desafia sempre a ser mais e melhor. Então, vou dar um exemplo, e que aconteceu com a maioria de vocês. Vocês, quando se apaixonaram pelo lado da sua vida, aquele que seria o marido, o ideal, o amor da sua vida, naqueles primeiros tempos de apaixonados, o noivo, o apaixonado, é capaz de fazer tudo para chamar a atenção da sua esposa ou da sua namorada, não é? E ela é capaz de dizer alguma coisa, olha, gostava tanto disso, ele é capaz de admirar que o mundo diz que é esponjudo, mas vai conseguir alcançar aqueles objetivos. Porquê? Porque a motivação que está dentro dele, é uma motivação de alguém estar apaixonado. É claro, depois, os dias vão passando, os anos vão passando, os dias vão passando, e ela diz, oh, mas tu já, tu não eras assim. E aquilo, enquanto ele perde alguma coisa, olha, já não posso, já deixo a ver, o que é que se passou aqui? Aquela paixão inicial, não deixou de haver uma paixão, mas a paixão inicial, que é aquela faísca que nos faz venir a aras de um e o outro, ainda não aconteceu pelo nosso Deus. Nós ainda não estamos apaixonados pelo nosso Deus, porque se nós estivéssemos apaixonados pelo nosso Deus, nós éramos capaz de fazer tudo por tudo daquilo que Ele nos pedisse. Então, o problema aqui, meus amigos, não é só nós não sabermos o que se passa, nós não sabermos que o Deus do céu é o mesmo Deus que nos habita. O problema é nós darmos essa entrega, este passo, com o que faz com que a nossa vida se torne uma paixão por Jesus Cristo. É o que São Paulo nos diz, eu ainda hoje sou apaixonadamente por Jesus Cristo.